Quero que seus ternos queimem o inferno, eterno prisão Eu que governo as linhas do meu caderno, irmão Igual alicerce de madeirite É bem comum, todo dia cresce um na selva triste Vai pra grupo? Não, não Meu flow é brasa, te pausa e causa Tremulação, proibidão, igual facção, pique rap, chacina Enquanto cês tiver o uísque, nós vai ter strick nina Sou sujo, pe olho no jogo E o olho sangra, dobra a posta, seu bosta Pilaco, saco, as da manga na guerra Não tem que ir mais nada, povo Aprendi o IVA pra sobreviver Em terra de novo, tá? Gordo igual chureque, é gordo o valor do cheque No cofre, olha o telco, um coquetel, um molotov Pé de clemência, marginal, demência No ataque, influência de valete Big Brown e Tupac, segura o bate Sem perguntar de onde vem minha revolta Se tu tivesse razão, não ia precisar de escolta Costa nesta esquecida, nego, favela Ateu, seu pela da sua janela Não dá pra ver São Mateus Ramela e ouvir na tela Tudo que cê prometeu Deu buela e agora gela que eu vim cobrar pelos meus Sou Malfoy, eu sou Mandela, sou oriundo do Breu Ramelô é pouca ideia, o rap não esqueceu Róóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Seja quente igual labareda, ouça o veneno da rua e sua opinião de esquerda A perda dos meus heróis não me fez parar no tempo, só me fez Gritar é nóis e botar pra frente o exemplo é guerra mesmo, tio Anuncia suas tropas, Brasil em mãos erradas, porque não confia nas próprias Tropas de favores, valores que não se medem, não visto sua camisa, o chão que você pisa fede Se uma mentira sua vale tipo 10 verdade, vou escrever 60 pá e te deixar em desvantagem O cenário que nós vive é drama, gueto vulto, quero ver primeiras damas de preto e de luto Cansei de lamentar e no ódio pegar carona, pode, pa que é pouca ideia, eu vou mostrar como funciona É o enxame, é a zika, colmeia, mexeu com o rap e agora é pouca ideia É a colmeia, é o enxame, é a zika, mexeu com os marimbondo agora no máximo multiplica É o enxame, é a zika, colmeia, mexeu com o rap e agora é pouca ideia É a colmeia, é o enxame, é a zika, mexeu com os marimbondo agora no máximo multiplica É a zika, mexeu com os marimbondo agora no máximo É o enxame, é a zika, mexeu com os marimbondo agora no máximo